Música Você acompanha pela TV Alesp a abertura dos trabalhos legislativos diretamente do plenário Juscelino Kubitschek, sessão extraordinária. Presidente Cauê Macris vai abrir dentro de instantes esta sessão extraordinária. Em pauta, o projeto de lei 91 de 2019, que trata da privatização do complexo do Ibirapuera, o complexo Constâncio Vaz Guimarães. Deputados, aguardam o início desta sessão. A TV Alesp transmite diretamente. do plenário Juscelino Kubitschek, sessão extraordinária. Obrigado. Convocação desta sessão extraordinária. O projeto de lei 91 de 2019, do executivo que trata da concessão por 35 anos na área do ginásio do Ibirapuera, o complexo Constâncio Vaz Guimarães. Presente o número regimental, senhoras deputadas, senhores deputados, sobre a proteção de Deus, e iniciamos nosso trabalho. Pela ordem, senhor presidente. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior, ordem do dia. Pela ordem, em nome do deputado Carlos de Anais. Para fazer uma comunicação, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, primeiro dizer que nós amanhã estaremos nas ruas contra os cortes na área da educação, cortes criminosos promovidos pelo governo Bolsonaro, cortando no ensino superior, cortando a educação básica. E para piorar a situação, ontem, o advogado-geral da União, nomeado pelo Bolsonaro, foi ao Supremo Tribunal Federal pedir autorização para que a polícia fiscalize os professores. Um absurdo, senhor presidente. Introdução da censura, da mordaça e agora da polícia nas universidades públicas. Por tudo isso é que nós estaremos nas ruas do Brasil inteiro. Amanhã, aqui em São Paulo, a manifestação vai ser no Largo da Batata. Nós vamos ter várias manifestações lá, começando às 14 horas, às 16 e às 15 horas, não só com estudantes, não só com professores, com os servidores da educação, mas com todas as pessoas que estão nessa luta, porque a luta em defesa da educação pública não é uma luta só dos alunos e professores, mas é uma luta de toda a sociedade. Então, é um dia muito importante amanhã, dia 30, é o dia em defesa da educação contra os cortes criminosos do governo Bolsonaro e do seu sinistro da educação, cortando numa área essencial que tem a ver com o desenvolvimento do Brasil. E esses cortes também afetam a ciência, a tecnologia, a pesquisa e, sobretudo, os hospitais universitários. Então, era isso, senhor presidente, que eu gostaria de dizer. Amanhã, dia 30, todas as pessoas nas ruas contra, em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade. Pela ordem, deputada Janaína. Requeira a suspensão dos trabalhos por cinco minutos, excelência? Pergunto se existe a anuência dos líderes para a suspensão dos trabalhos por cinco minutos. Eu só queria saber... Deputado Campos Machado, pela ordem. A razão da solicitação da nobre deputada Chana Pascual. Deputada Janaína Pascual, com a anuência do líder Gil Diniz, que requer a suspensão. Deputado Campos Machado, requer saber o motivo da suspensão. Existe um debate, excelência, em torno da oportunidade de se iniciarem as discussões em torno do PL 183, porque alguns colegas gostariam de ter mais tempo para amadurecer o posicionamento, seja com visitas, seja com reuniões e estudos. Esse é o motivo, excelência. Concordo, Sr. Presidente, concordo. Havendo acordo de liderança, estão suspensos os nossos trabalhos por cinco minutos. Trabalhos suspensos por cinco minutos, você acompanha a programação da TV Alespe. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri